As ações mortíferos. Eu vim recrutar-vos. Ah, por acaso, acho que preferimos ficar por aqui. Sim, quer dizer, temos água à descrição. Até temos aulas de espanhol todas as miércoles. Ataquem! Acho que agora é connosco. Quem está pronto para salvar o meu melhor amigo? Eu cá não vi nada. Acabou de derrotar a Liga da Justiça inteira. Não é melhor que as aulas de espanhol? La puerta sin pelo está loca.